Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Obrigado por estarem aqui assistindo a mais este vídeo sobre a evolução, o evolucionismo do criacionismo. Olha que louco isso, não é verdade? Se você caiu de paraquedas no canal, eu sugiro que você vá lá no canal e assista o vídeo sobre o que é este canal e você vai ficar sabendo que é um canal só para loucos, só para loucos, caretas não. E aí se você não é um cara assim, tipo que se considera um padrãozinho normal aí da sociedade, tipo o senhor certinho, então você deve estar inscrito neste canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho e clique na opção todas para você receber todos os vídeos que virão daqui para frente. Se você não viu nenhum dos outros vídeos, assista também lá desde o primeiro, que você vai entender a evolução do canal, porque afinal tudo evolui, temos o evolucionismo, o criacionismo e as ideias vão sempre melhorando e por aí vai. Bom, mas vamos ao que interessa que é o nosso vídeo, porque ninguém está afim de enrolação, não é verdade? No último vídeo 3, Gênesis Deus, nós paramos na queda do ser humano, que foi quando a serpente chegou na orelha da Eva e falou para ela comer da fruta do conhecimento, do bem e do mal, ela comeu, ficou conhecendo as coisas e aí ela, não, maldade, não querendo talvez levar a culpa sozinha, ofereceu a fruta para o Adão, o Adão que era inocente, porque até então ele não sabia nada do bem e do mal, comeu da fruta e ele ficou sabendo do bem e do mal e aí ele ficou, olhou para a Eva e falou Hum, Eva, meu Deus, que coisa é essa aí que você tem, né? E aí os dois ficaram envergonhados, porque a Eva olhou para o Adão e falou Nossa, Adão, o que é isso? E aí eles tiveram sensações e desejos, etc e tal, e Deus percebeu isso daí e os expulsou da terra. Que terra? A terra Éden, onde havia ali a criação, toda a criação de Deus naquele momento era só aquele jardim, aquela pequena ilha, vamos dizer assim, que Deus criou para que Adão lavrasse a terra, cuidasse da terra, cuidasse dos animais e Deus pudesse ver, através do trabalho de Adão, todo o seu plano de criação. Aí a gente não sabe se era só daquela ilha ou se tudo se estenderia para como se estendeu agora, né? Sete bilhões de pessoas. Então a gente pode considerar também que a primeira profissão do mundo foi a profissão de Adão. E qual era a profissão de Adão? Lavrador, agricultor, aquele que o cuida da terra. Curiosamente, se você não sabe, Yuri, que é o meu nome, que vem do russo, que significa Jorge, Jorge significa aquele que cuida da terra, o lavrador. Olha só, então a gente pode também me chamar de Adão, não é? Tipo assim, o homem que cuida da terra. E também em Tupi, Guarani, Yuri significa aquele que irriga, ou que cuida, ou que lavra a terra. Cara, cada dia que passa eu estou me sentindo mais próximo da história do criacionismo. Legal essa parada, né? Só lembrando também, né? Que tipo assim, se a serpente chegou na orelha da Eva e blá, 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 na orelha dela, a serpente também tinha conhecimento das coisas, não é verdade? Porque, por que que a serpente era mais astuta dos animais? E aí ela já foi na maldade lá, jogar o barulho na orelha da Eva? Então quer dizer que os animais que Deus criou também tinham conhecimento das coisas. Talvez depois do dilúvio, quando tudo ressurgiu, aí Deus tirou dos animais o conhecimento que o homem tinha, né? O conhecimento da maldade, sei lá. Bom, enfim, isso é um assunto para um outro vídeo lá na frente, lá quando a gente chegar no dilúvio. Por enquanto a gente está aqui ainda na sementinha do criacionismo das nossas loucuras históricas e bíblicas. Bom, e aí o que aconteceu, cara? Que paranoia, mano. O que aconteceu? O primeiro homicídio da terra, certo? O primeiro cara a morrer na terra, mano. Puta, mano, que triste essa história. Porque eu não gosto quando as pessoas morrem, sabe? Eu gosto quando elas nascem, porque você tem, né? Como formar uma boa pessoa daquela pessoa que nasceu lá ali, naquele exato momento. Mas é que já nasceu lá atrás, cara? Um pau que nasce torto ou sem direita. Você conhece esse ditado, né? Estou aqui com a minha bíblia digital, que eu tanto gosto. Então vamos lá. Primeiro homicídio, que é um seu? Depois que eles foram expulsos, enxotados para fora do Éden, né? Ali era aquela ilha em que Deus havia criado toda a terra. Eis que conheceu Adão a Eva. No caso conhecer, não significa, oi, tudo bem? Como é que você está? Muito prazer. Vamos tomar uma ali? E tem o contexto reprodutivo. Você entendeu a linguagem de sinais. Quer? Porque agora também nós estamos aí, obrigatoriamente, tem que estudar a linguagem de sinais. E você entendeu a parada qual que é. Adão conheceu a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Aí é que está a questão, né? Entramos na primeira dúvida aqui da questão do nascimento, do primeiro filho de Eva. Quando ela diz, alcancei do Senhor um homem, ela se refere a Adão ou ela se refere a Deus? Caim era filho de Deus ou era filho de Adão? Né? Pergunta interessante. Mas lá na frente, nesse mesmo capítulo aqui, a gente diz 4, nós vamos saber, assim, saber não, né? A gente vai ter uma noção um pouco maior, porque lá pra frente fala alguma coisa a respeito disso. Fica aí essa dúvida pra você. De quem Caim era filho? De Deus ou de Adão? Por quê? Veja bem. Adão podia ser estéreo, não é verdade? Mas ele podia não ser também estéreo? Deus podia ter usado Adão para engravidar a Eva, do mesmo modo em que a Virgem Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. E aí nasceu Jesus, correto? Mas isso também é lá pra frente, entendeu? Então tá aí, cara, olha só. Eva pode ter ficado grávida, né? Pelo Espírito Santo. Então Caim pode ser realmente filho de Deus. E aí já vou adiantar aqui pra você, tá? E é por isso que Deus não matou Caim. Deus perdoou Caim, entendeu? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. 4.2 E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então quer dizer, Caim seguiu a profissão do pai, que era Adão. Bom, então aí confundiu tudo já, né? Afinal, quem era o pai de Caim? Hã? Fala aí. É Adão, que era lavrador? Porque naquela época os filhos seguiam as profissões dos pais, né? É tipo, meu pai era jornalista, eu sou jornalista. Então, talvez tenha sentido isso daí. E aconteceu ao cabo de dias, ao cabo de dias, o que significa isso, cara? Muitos e muitos e muitos dias, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quer dizer, ele levou leguminosas, frutas e cerejas e outras coisas assim, porque é do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Mas não fala o que é esse fruto da terra, porque tudo que vem da terra é fruto da terra. Os animais eram fruto da terra. Sei lá, qualquer coisa que tinha vindo da terra era fruto da terra, certo? Então, não especifica exatamente qual era esse fruto da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, ovelhinhas, outras ovelhinhas e da sua gordura. Mas a gordura de quem? Das ovelhas ou do próprio Abel? É, não fica claro esse tipo de coisa, né? Para a sua oferta. Mas aí, por que Deus ia querer oferta também, né, cara? Pô, ele tinha criado tudo, era tudo para ele. Ele podia destruir ou modificar. Então, por que tinha que dar alguma oferta para Deus? Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Deus, né? Deus não atentou. Não curtiu. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o sembrante. Sembrante não, semblante. Significa o quê? Porque o Caim levou lá para Deus a oferta dele, que era fruto da terra, que ninguém sabe o que é, e Deus não curtiu muito a parada e o Caim ficou puto e triste ao mesmo tempo. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E eu acho que essa parte aqui, que eu vou falar agora, é a parte mais importante de todo o capítulo 4 de Gênesis, tá? E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o sembrante? Por que você ficou puto e ficou triste também, meu? Só porque eu não curtia o que você nem ofereceu? Se liga, velho. Aí Deus falou assim, se bem fizeres, é isso que é o mais importante. Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer o bem, não é certo que o bem será aceito, saca? Há uma controvérsia nisso daí. Porque tem pessoas que não gostam de receber o bem, tem pessoas que gostam de receber o mal. Então, se você chega com o bem pra pessoa, ela não gosta. Porque muitas vezes ela nem entende, ela nem tem a evolução mental ou espiritual pra entender o que é bem e o que é mal. Entendeu? Ela pode achar um monte de coisa, ela pode ser paranoica, maluca. Bom, mas isso é nos dias de hoje, né? Vamos nos concentrar aqui. Aí Deus continua. Cara, isso aqui é punk, malandro. Porque fala assim, ó. Se você faz o bem, é claro que todo mundo quer receber o bem. Mas se você faz o mal, nem todo mundo quer receber o mal. Quer dizer, não fazer bem é pecado. Mas o que é bem e o que é mal? Né? E sobre ti será o seu desejo. Quer dizer, se você pratica o mal, cara, e o mal lhe parece bom, sobre o mal você terá desejo de praticar mais mal. Entende? Você se habitua àquilo. Mas sobre o seu desejo de praticar o mal, você deve dominar. Essa é, eu acho que é, a chave de todo o capítulo 4 de Gênesis. Aqui em 7. 7, número 7, tá? Quer dizer, você deve fazer o bem, de boa, velho. Sem esperar nada em troca. Simplesmente vá lá e faça o bem. Aquilo que você julga que é bem. E não pratique o mal. Porque se você praticar o mal, esse mal vai alimentar em você o desejo de praticar mais mal. Mas, sobre esse desejo de praticar o mal, você deve ter controle. E falar assim, não, eu não quero praticar o mal. Saia de mim mal. Ó, mal, você é muito mal, vai embora, mal. Domine esse desejo de praticar o mal. E pratique o bem. E assim, as coisas funcionam bem. Funcionam normalmente, funcionam legal. Você entendeu, cara? Então, deixa aí nos comentários o que você entendeu. Aí, continuando. E falou Caim com seu irmão Abel. E aconteceu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, o que aconteceu? Caim era filho de Deus. Ou de Adão? A gente não sabe. A gente tem essa dúvida, certo? Tanto é que nem no hebraico, na Bíblia hebraica mesmo, se sabe. Quando Eva disse, concebi do Senhor um varão. Agora, qual é o Senhor? O Senhor dela, que no caso aí seria Adão? Ou o Senhor Deus, que no caso seria o cara que fez toda a parada? A gente não sabe. Mas aí, olha o que aconteceu aqui. Em Gênesis 7, quando Deus fala, Mas sobre ele deves dominar, sobre o mal deves dominar, Caim, quando chegou na orelha do seu irmão Abel, do mesmo modo que a serpente chegou na orelha da Eva, significa que Caim e Abel tinham conhecimento sobre o bem e o mal, certo? Fruto herdado de seus pais, que comeram da fruta do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, do conhecimento. Conhecereis e discernirás o bem e do mal. Mas às vezes o bem pode fazer mal, né? E o mal pode fazer bem. Tipo, remédio amargo é aquele que cura. Já ouviu esse ditado? E aí o Caim sentou o dedo no Abel, amor. Ninguém sabe como é que ele matou o Abel, né? Pode ter sido enforcado, pode ter sido com uma pedrada na cabeça, pode ter sido reclamado. Falei, como é que eu acho que eu vi, cara? E, porra, morreu. A gente não sabe como é que ele matou o que é que ele não fala, né? E disse o Senhor a Caim, Olha a poesia que entra agora aqui, velho. Onde está Abel, teu irmão? Né, Deus colocou aquela voz assim. Vamos imaginar que ele tinha essa... Onde está Abel, teu irmão? E ele disse... Sei, sei lá, meu. E eu lá sou o guardador do meu irmão? Ele é ele, eu sou eu, pô. O cara sumiu, não sei. Descafé Deus, desapareceu. Não sei de nada. Ah, o cara na maldade aí, né? E disse Deus que fizestes a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Terra, aí no caso, seria o Éden. Ou não. Porque se Adão e Eva já tinham sido expulsos do paraíso, do Éden, então eles tiveram Caim e Abel fora do Éden. Mas o sangue que Abel derramou quando ele morreu, significa que ele foi violentado, né? Porque derramou sangue. Então pode ter sido uma pedrada na cabeça, uma enxadada no coração, eu não sei. Eles tinham ferramentas naquela época? Quando é que foram inventadas as ferramentas? Eu acho que é uma pedrada, está mais para uma pedrada. Quando o sangue do Abel derramou-se, esparramou-se sobre a terra, Deus sentiu e falou, A voz do sangue, quer dizer que o sangue é a vida, cara. O sangue do nosso corpo é a vida. Se você quiser ter uma vida saudável, cuide do seu sangue. É igual o óleo do motor do carro, cara. Se você não trocar, ou colocar um óleo bom, o motor vai fundir. A mesma coisa o sangue do nosso corpo. Se você não cuidar do seu sangue, teu corpo vai fundir, né? Vai bater biela, vai travar, vai pifar. E Deus continuou. E agora, maldito, és tu desde a terra. Por que desde a terra? Porque o homem do pó viestes, e ao pó voltarás. Desde a terra, que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha que poesia linda isso, cara. É muito bonito, né? Vamos repetir isso aqui. E agora, maldito, és tu desde a terra, que abriu a sua boca. Quem que abriu a sua boca? A terra abriu a sua boca. Para receber, receber o quê? O sangue de tua mão. Da mão de quem? Da mão de Caim, que matou o seu próprio irmão Abel. Lindo, né? Aí, presta atenção nessa parada. Deus continuou. Quando lavrares a terra, veja bem, qual era a profissão de Caim? Lavrador, certo? Lembra? Que ele não foi ele que levou frutos da terra ao Senhor? Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ou seja, ele pode plantar, 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 e não vai nascer nada daquilo que ele plantar, porque a terra não dará para ele mais a sua própria força. Ou seja, a força da própria terra que faz brotar as plantações e árvores e leguminosas e etc. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor, arrependido, né? Caim ficou arrependido. Ele falou assim, É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Não devia ter feito isso, cara. Eu fui muito mal. A minha maldade foi muito grande de ter matado o meu irmão. Ela é tão grande que ela nem pode ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Quer dizer, foi um juramento que Caim fez, dando a ele uma própria punição. Saca? O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que eu achasse. Vamos nos ater a uma coisa muito interessante? Deus falou para Caim assim, Fugitivo e vagabundo na terra. E aí Deus pegou e colocou um sinal em Caim. Na minha interpretação, se Caim era lavrador e a terra não lhe daria mais nada, qual sinal Deus pode ter colocado em Caim? É óbvio que ter lhe tirado os braços, para ele não poder mais lavrar a terra. Então talvez esse tenha sido o sinal. O que eu andei lendo por aí é que alguns falam que colocam um sinal na testa, e que era o símbolo do princípio da escrita, mas cara, nada a ver. Eu acho que nada a ver, né? Isso daí é minha interpretação, tá? Eu acho que o castigo que Deus deu para Caim foi, né? Tipo, aleijar seus braços, ou arrancar a mão, ou arrancar o braço, de alguma coisa que ele não pudesse mais trabalhar, e por isso ele seria vagabundo. E o que é o vagabundo, cara? É aquele que vaga com o corpo, um andarilho. Isso é vagabundo. O vagabundo não é justamente o cara que não trabalha, é o cara que fica andando por aí, vagando. Saca, uma alma perdida. E o castigo não foi só esse não, cara. Porque, veja bem, ó. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matara Caim sete vezes será castigado, e pôs o Senhor no sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. Então, você viu? Ele estava no Éden, certo? Ele saiu do Éden e foi para o lado oriental, na terra de Nod. Que a gente não sabe quem que é ainda Nod. Vamos descobrir lá pra frente depois. Quer dizer, o castigo não foi só impedir, né, que a terra desse alguma coisa para Caim de novo, mas também impedir que Caim lavrasse a terra e tornando-o praticamente imortal. Porque o recado foi dado. Quem matar Caim, sete vezes sete será castigado. Meu, eu não vou matar o Caim, bicho. Eu não quero ser castigado, muito menos setenta vezes sete. Ou sete vezes sete, sei lá. Então, Deus transformou Caim numa alma perada, cara. A primeira alma apenada do mundo. Putz, grila, hein, meu? Temos aí o primeiro homicídio. Temos a primeira concepção de um ser que a gente não sabe se foi gerado por Adão ou se foi gerado por Deus através do Espírito Santo. Temos aí a primeira alma apenada. Cara, e aí começou toda a desgraça. Mano do céu, Deus... Agora eu entendo por que ele mandou o dilúvio, né? Tá bem claro isso pra mim, né? Porque, tipo assim... Mas olha só, vamos pensar de outro jeito? Vamos supor que a serpente não tivesse falado nada pra Eva. E a Eva não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, se eles não tivessem tido esse conhecimento, tanto Eva quanto Adão, do bem e do mal, e tivessem um conhecido ao outro, não se teria gerado filhos? Não é verdade? Não se teria gerado a população daquela época? E aí, a vida pararia por ali. Por mais tempo que Adão e Eva vivessem, só teriam os dois. Então foi necessário que houvesse uma razão, um motivo, para que a história se continuasse. Qual era esse motivo? O pecado. E o que era o pecado? Sei lá, talvez o motivo não fosse nem o pecado, talvez o motivo fosse o conhecimento do bem e do mal, e disso gerou o pecado, e que gerou toda a relação entre Adão e Eva, e vieram os filhos, e aí surgiu a história da humanidade, por aí do criatomismo, né? Então, você vê como, né? Fica bastante assim, tipo, é complicado. Bom, o que eu vou fazer, cara? Eu vou parar esse vídeo por aqui, certo? Porque ainda tem muita história, mano. E se eu for falar agora que é a descendência de Caim, aí o bagulho é louco e tal, mas eu já resumi tudo, tá? No próximo vídeo, eu vou falar da descendência de Caim. Claro que sempre relembrando desse vídeo aqui, porque a gente acaba refletindo sobre muitas outras coisas, do tempo de um vídeo até o outro vídeo, a cabo desse tempo, como já foi dito aqui, a cabo de muitos dias, ou seja, muitos e muitos dias depois, você vai refletindo sobre as coisas e pensando, falando, meu, peraí, cara, mas ali naquele momento, tudo sobre conjecturas, mas enfim, eu espero que você tenha gostado, esteja gostando também, tá? Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo com uma só pessoa, cara. Se você fizer isso, você já vai estar ajudando muito, entendeu? Esse canal precisa crescer. Temos que espalhar a palavra. Tem milhões de pessoas espalhando a palavra. Qual delas está certa? Qual delas tem a palavra verdadeira? Não sei. Talvez tenha sido me dado essa missão de também espalhar a palavra de um jeito diferente. Então, se você acha justo, compartilhe o vídeo com pelo menos uma pessoa e peça para ela deixar aí nos comentários o que ela tem achado aí dos vídeos. Assista aos outros vídeos também, desde lá, do Gênesis 1, do 1 e do princípio do princípio, do começo e tal. E, só para terminar, quando lá em Gênesis 1 fala assim, o vapor surgir da Terra, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque eu acho que eu descobri uma coisa muito interessante. Eu também acho que eu descobri quem foi o primeiro maçom da Terra e qual foi o primeiro templo maçônico construído na Terra, mano. Puta, mas eu estou muito louco, mano. Tudo através da Bíblia, e eu estou adorando. A você que é um cristão, a você que é um... seja lá o judeu, a você que for um espírita, um evangélico, não importa, cara. Vamos tentar buscar a verdade. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, fiquem com Deus, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.